. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. 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 Legenda Adriana Zanotto RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 20 de julho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Petrobras reduz o preço em 4,9% e gasolina deve ficar 14 centavos mais barata em Mato Grosso do Sul. A carne e o açúcar lideram como itens básicos mais caros da cesta básica, segundo pesquisa do PROCON de Três Lagoas. E a Prefeitura de Três Lagoas vai retomar as obras de reforma e restauração do prédio da antiga Prefeitura, do antigo Passo Municipal. Aumenta o número de acidentes de trânsito envolvendo bicicletas elétricas e o diretor do Departamento de Trânsito vai falar sobre este assunto. O prédio do antigo Detran de Três Lagoas vai abrigar o Departamento Municipal de Trânsito. A Casa do Trabalhador inicia quarta-feira com 140 oportunidades de emprego. E o presidente do MDB confirma a pré-candidatura de Simone Tepte à Presidência da República. E delegação de Três Lagoas brilha em estadual e garante três ouros, uma prata e dois bronzes para a cidade. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje eu trago uma entrevista com o médico veterinário da Semeia para falar de maus tratos e também de abandono de animais de grande porte. 17 cavalos e até mesmo um bode foram recuperados pelo Semeia. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Isael. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Estou ostentando com R$ 100 na mão porque essa nota completou 28 anos nessa semana. Ana, você sabia? Eu trago já já uma reportagem sobre esse assunto aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre a 13ª Expo Flor que está acontecendo aqui em Três Lagoas. É já já. Combinado, Rodrigo. Agora são 6h35, 6h35 e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Esta quarta-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia. Não há previsão de chuva para a costa leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. É, pois é, gente. A meteorologia indica, então, que a quarta-feira será de altas temperaturas aqui em Mato Grosso do Sul. A temperatura pode chegar aos 35 graus, índice previsto, inclusive, para municípios como aqui da UANA, Miranda e Porto Murtinho, sem previsão de chuva, viu, gente? Segue esta quarta-feira aqui em Mato Grosso do Sul. Os termômetros podem chegar hoje aos 34 graus em Corumbá, 32 em Dourados e aqui em Três Lagoas, 31 graus. A umidade relativa do ar pode chegar aos 20% e índice considerado alarmante, semelhante ao registrado em áreas de deserto. A orientação de especialistas é hidratar-se e evitar desgaste físico nos momentos mais quentes do dia. E, Antônio Luiz, neste exato momento, como que está a umidade relativa do ar e a temperatura? Ó, já começamos com a umidade relativa do ar bem baixa, viu, Ana? 47% é a umidade relativa do ar nesse momento e a temperatura já em 20 graus. 20 graus já? É, vamos. Começamos bem. Esse é o termômetro. Esse é o... tem que se hidratar mesmo, como você estava dizendo agora há pouco, porque essa baixa umidade, né, prejudica bastante a nossa saúde. E muito, gente. Nossa, quanta gente com problemas respiratórios, né? A garganta seca fica, né? Você melhora e daqui a pouco piora, tá ruim de novo. Tem que tomar bastante água, né? Muito líquido mesmo pra se hidratar, viu? Muito quente. É o inverno brasileiro, gente. É o inverno brasileiro, viu? Eu diria que esse é o nosso inverno. É, é. Aqui de Mato Grosso Sul, mas é o inverno sul-mato-grossense é esse. Não é muito comum em algumas regiões, não, mas tá aí, tá valendo. Seis e trinta e sete agora, seis horas e trinta e sete minutos. A gente já começa falando sobre apreensão de drogas, viu, gente? Porque ontem a Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de droga, muita droga apreendida aqui em Três Lagoas. Foi apreendida na BR-158. O Rodrigo Lucas tem as informações. E a semana nem começou direito e a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu mais de duas toneladas de entorpecentes aqui na nossa região. A primeira delas foi no último domingo, onde a Polícia Rodoviária Federal realizava uma busca de rotina e conseguiu aí abordar um veículo e dentro do veículo apreendeu mais de meia tonelada de maconha. A segunda envolvendo este veículo na manhã desta terça-feira, onde os policiais estavam aí realizando a fiscalização de rotina também na BR-158, quando avistaram esse veículo, essa Fiat Toro. O motorista, o suspeito, acabou demonstrando nervosismo, a polícia parou e aí olha só o que a polícia encontrou dentro do veículo. Veículo abarrotado de drogas aqui na nossa região. Ao ser indagado, o motorista disse que pegou essa droga em uma cidade e estava vindo aqui para Três Lagoas. O motorista disse que saiu de Ponta Porã e foi de ônibus até Eviema, onde entregou o veículo e iria pegar esse veículo em Três Lagoas. O veículo e as drogas foram encaminhadas então à delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas e agora o motorista deve responder por tráfico de drogas. É droga com força, hein? Duas toneladas de maconha, hein? A paz do céu! Olha aí, a PRF, né? Combatendo o tráfico de drogas, retirando de circulação grande quantidade de entorpecentes, que seriam comercializados aí, belíssimo trabalho que a PRF e a Polícia Federal também têm feito muita apreensão de droga, principalmente a Polícia Rodoviária Federal tem feito nesse ano, ano passado, aumentou e muito, viu, gente? A apreensão de drogas nas rodovias, não só aqui em Mato Grosso do Sul, como em todo o Brasil, a PRF desenvolvendo um excelente trabalho aí no combate ao tráfico de drogas. E a gente sabe da importância de se combater a entrada, chegada, circulação dessas drogas, né? E nas cidades, enfim, quantas famílias sendo destruídas por conta dessa maldita droga. 6 horas e 40 minutos agora, 6h40, falando em apreensão, só que agora a gente fala sobre apreensão de animais. Gente, aqui em Três Lagos, como a gente falou ontem, tem muitos animais de porte grande no perímetro urbano, o que é proibido, a lei não permite a criação desses animais no perímetro urbano e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente fez muitas apreensões desses animais este ano. O Israel Espíndola é quem tem as informações pra gente sobre esse assunto. E o número de apreensão de animais de grande porte aqui em Três Lagos aumentou nos últimos 3 anos e é sobre esse assunto que eu converso agora com a médica veterinária Letícia Lopes. Letícia, primeiro, pra gente saber distinguir, o que é considerado maus tratos e o que é abandono? Bom, maus tratos é um ato omissivo ou comissivo, ou seja, quando você deixa de fazer algo daquele animal que está na sua posse ou comissivo quando você vai fazer algum ato contra ele, seja de mutilar, espancar, ou um ato omissivo, deixar sem alimentação, sem assistência médico veterinária. Então, tudo isso é considerado maus tratos. Você não dar o local adequado pra ele, um local de abrigo, que ele se proteja do sol, da chuva. E, por exemplo, a gente pode falar as rinhas de galo, que os animais são adestrados pra ter ali o abrigo entre eles, em prol da diversão, entre aspas. Então, tudo isso é considerado maus tratos. Bom, agora esse número de apreensões foi desses animais de grande porte e abandonado. Na maioria, cavalos. No entanto, até mesmo um bode também foi apreendido. E pra onde são encaminhados esses animais? Bom, quando nós recebemos a denúncia, nós temos um veículo apropriado em que nós fazemos a apreensão desse animal, esse animal levado pra um centro que a gente tem aqui. Lá a gente já reabilita esses animais, vemos quais as maiores necessidades dele, né? A gente tem dois veterinários aqui hoje, eu e outro rapaz, que a gente faz o exame clínico desses animais e a gente vê quais as maiores necessidades momentâneas. Às vezes, chega um animal ferido, um animal desnutrido, desidratado, e a gente supra essas necessidades deles. Bom, pra quem for pego, né, maltratando esses animais, existe uma multa. Qual o valor dessa multa? Essa multa, ela pode chegar, ela é de 500 a 3 mil reais, né, dependendo ali da gravidade dos maus-tratos. Agora, Letícia, se alguém souber de algum animal que está sendo maltratado, independente do porte, pequeno, médio, até mesmo grande, existe algum telefone que ele possa ligar pra fazer essa denúncia? Existe sim, o morador pode estar ligando pra nossa Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio e dizer que quer fazer uma denúncia, ele não precisa ser identificado, o número é 3929-1248. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Lembrando que maus-tratos aos animais é crime e existe uma lei federal. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, exatamente. É crime, gente. Se você viu, conhece alguém que está maltratando animais, pode denunciar. Entre em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Três Lagoas. O telefone pra contato é o 3929-1248, 3929-1248. É o telefone pra você denunciar animais abandonados, maus-tratos, sabe de alguma coisa, viu? Algum cavalo, bode, até bode criam aqui em Três Lagoas, vaca, né? O pessoal não está tratando direito os animais aí? Denuncia, entre em contato com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, 3929-1248. Agora são seis horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três. E daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar sobre a questão das bicicletas elétricas, viu? No início da semana, nós falamos aqui de dois acidentes de trânsito registrados no final de semana aqui em Três Lagoas. Infelizmente, uma ciclista acabou morrendo após colidir em um caminhão na Avenida Clodoaldo Garcia. E após esses acidentes, muita polêmica, né, em torno aí do uso dessas bicicletas elétricas. Daqui a pouquinho, a gente vai falar. E aí, o município de Três Lagoas vai regulamentar ou não essas bicicletas elétricas? Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre esse assunto, porque Antônio Luiz, é hora da gente falar agora da promoção que é o maior sucesso. A promoção Piques Verde Amarelo, que vai presentear um ouvinte, um espectador, com quinhentos reais. Pois é, Ana, essa promoção tá dando o que falar, afinal de contas, né, não são só quinhentos, são mil e duzentos reais pra você. Como é que você participa? Simples? Participa comprando nas empresas que são parceiras da promoção Piques Verde Amarelo. Pode ganhar você e pode ganhar o vendedor também. E também participa aqui na programação da Cultura FM, da TVCHD, da Band FM, participando, mandando o seu alô, o seu bom dia, o seu boa tarde, participando da programação, aqui no caso, através do nosso 999840163. Quando você participa, recebe automaticamente um link, você responde o questionário ali do link, um cadastro pequenininho, e não esqueça de colocar a senha aqui do nosso RCN Notícias, Ana. Ótica especializada, viu? Ótica especializada é a nova senha aqui do RCN Notícias pra você concorrer a quinhentos reais, Antônio Luiz. Isso mesmo. No finalzinho do programa tem um pré-sorteio, tá bom? E daí, essa pessoa vai pra sexta-feira, ao meio-dia, no TVC, agora tem o sorteio e, de repente, pode aí estar na mão aí, quinhentão. Exatamente. Já teve um sortudo aqui, não é? Teve, sexta-feira passada, moradora do bairro Paranapungá ontem, inclusive ela esteve no TVC agora recebendo o prêmio, viu? Olha só que legal. É, ela ganhou quinhentão, né? A nossa ouvinte, espectadora, lá do bairro Paranapungá foi a contemplada da semana passada. Quem sabe você poderá ser contemplado desta semana. Bora participar? Deixa não. Passinho, viu, Antônio Luiz? Olha, 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e TVC pra você interagir com a gente, pra comentar os assuntos que estamos abordando, pra mandar o seu bom dia, o seu alô, o seu abraço e, claro, pra concorrer a quinhentos reais. No final do RCN Notícias de hoje, a gente faz mais um pré-sorteio. Quem sabe você poderá ir pra final e concorrer quinhentos reais, viu? É a promoção Pix Verde Amarelo do Grupo RCN de Comunicação. 6h46 e eu quero agradecer a audiência de todos que já estão na sintonia, interagindo com a gente. Muito obrigada, Nelma Santos, né? Já mandou recadinho pra gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. O Domingos Andrade também na audiência. O Cícero Flamenguissa. Oi, Cícero, bom dia, viu? Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. O Cícero trabalha aí na Suzano, né, Cícero? Um abraço pra todos os trabalhadores da área florestal aqui de Três Lagos, sempre na audiência aqui do RCN Notícias. Também quero agradecer a audiência da Laudenir Alves da Silva, muito obrigada. O Olinto Ferreira, a Viviane Oliveira, uma ótima quarta-feira pra você, viu, Vivi? A Eliane Aparecida também na audiência, a Sônia Quiroz também já está aqui comigo. A Dorcelina Rodrigues, Deus abençoe sempre, obrigado, amém, viu, Dorcelina? Você também, viu, minha querida? A Rosimeire Nogueira também na audiência. A Sônia Quiroz desejando uma ótima quarta-feira. Obrigada, viu, Sônia? Noemi Medeiros, ô lindeza, obrigada pela audiência sempre. Está em recesso aí na Câmara de Vereadores, né? Pessoal, um abraço pro pessoal, pra equipe da vereadora Sirlene aí, sempre na audiência aqui do RCN Notícias. Também está aqui comigo a Regina Maria também na audiência. A Sônia Sena, né? Ela já está falando aqui sobre a questão das bicicletas elétricas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ela diz, olha, eles andam de bicicleta nas calçadas, no centro comercial e não tem noção e educação nenhuma. O que poderia ser feito a respeito? Sônia, já já a gente vai falar sobre esse assunto. Nós preparamos uma reportagem falando sobre essa questão das bicicletas elétricas e daqui a pouquinho a gente vai exibir aqui no RCN Notícias, tá bom? O Sandro César também, obrigada, viu, Sandro, pela audiência. O Marcelo Batista também está aqui comigo. O Pablo também. A Dinah Andrade na audiência. Muito obrigada a todos vocês e fiquem à vontade, viu, gente? Pra interagir, pra mandar o seu bom dia, pra comentar os assuntos que estamos abordando. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão das bicicletas elétricas e eu quero saber a sua opinião, inclusive. O que você acha, viu, gente, do uso das bicicletas elétricas em Três Lagos? Como que você analisa o comportamento dos ciclistas, de quem usa as bicicletas elétricas? Na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar o uso dessas bicicletas elétricas? Eu quero saber a sua opinião. Então, participe com a gente, manda seu recadinho aí através do 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Ou você pode deixar o seu recadinho também através do Facebook do JP News ou do Facebook da Cultura e da TVC. Hoje eu quero saber a sua opinião sobre a questão das bicicletas elétricas. Você já viu alguma imprudência? Alguma irregularidade? Como que você analisa o comportamento de quem usa esse veículo? Conta pra gente, 6h49 agora. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? É hora da gente atualizar os dados, as vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. A gente tem falado aqui, né, Rodrigo Lucas, de muitas oportunidades de emprego e para esta quarta-feira não é diferente. Tem muitas vagas disponíveis. Bom dia pra você! Com certeza, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de quarta-feira, meio de semana, que você tenha aí uma quarta-feira abençoada e, claro, sempre ligadinho aqui no RCN Notícias. Bom, como a gente sempre traz informações boas para aquelas pessoas que estão procurando emprego aqui em Três Lagoas, essa é mais uma notícia super boa para as pessoas que estão à procura de emprego. São 140 oportunidades para essa manhã de quarta-feira aqui na Casa do Trabalhador. Entre elas, eu destaco ajudante de motorista, são oito oportunidades, atendente de padaria, quatro, auxiliar de cozinha, três, carpinteiro, também três, montador de andames, são dez oportunidades, motorista carreteiro, e aqui as vagas que vêm se destacando, né, motorista carreteiro e também motorista de caminhão, olha só, motorista carreteiro são 23 oportunidades e motorista de caminhão são dez. Também, motorista de caminhão pipa, sete oportunidades, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações são quatro, pedreiro são dez e repositor em supermercado, cinco. Essas são algumas das oportunidades que você pode conferir hoje na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas. Lembrando que a gente fala sempre sobre o agendamento, você pode baixar aí no seu iOS, no seu Android, o aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhadores, lá você pode agendar o seu horário e você pode ver aí o horário específico para você ser atendido aqui na Casa do Trabalhador, tá bom? E tem também o nosso site, o site aqui da Casa do Trabalhador, que eu falo sempre, mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar. Lá você tem a oportunidade de cadastrar o seu currículo e também o empregador tem a oportunidade de cadastrar a sua vaga, tá bom? Então, você que está procurando emprego em Três Lagoas, boa sorte para você, cruze os dedos. E é importante a gente salientar também, né, Ana, que a gente vem comentando sobre isso muito aqui no RCN Notícias, sobre a capacitação. É importante que você se capacite, é importante que você continue a estudar, continue o seu curso técnico que você está fazendo, para que você dê um passo a mais na hora da sua contratação. E vale lembrar também, Ana, que a agência, a Casa do Trabalhador, ela não contrata ninguém, viu? A Casa do Trabalhador, ela é apenas uma ponte entre a empresa e o trabalhador, ou seja, ela encaminha o currículo das vagas específicas para a empresa e aí sim é a empresa quem faz essa seleção, tá bom? Vale a gente lembrar disso, porque muitas pessoas ainda têm essa dúvida. Ah, eu vou na Casa do Trabalhador, eu não consigo emprego. Não é bem assim, né? Voltando a lembrar, a Casa do Trabalhador é uma ponte entre o trabalhador e a empresa. Quem contrata é a empresa que está fazendo, então, a seleção, que está oferecendo essa oportunidade, tá bom? Ana, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação, né? Bem lembrada, é isso, né, gente? Que às vezes as pessoas acham que é a Casa do Trabalhador que não contrata, o Rodrigo colocou bem, na verdade, são as empresas, né? A Casa do Trabalhador faz o encaminhamento, às vezes se o trabalhador não preenche os requisitos necessários que a empresa quer, ela acaba não contratando. Mas muitas oportunidades de emprego, né, nesta semana, ontem eram mais de 200 vagas, hoje mais de 140 vagas, né? Três Lagoas está bem em relação a essa questão de empregos, mas a gente sabe que ainda tem muita gente desempregada justamente por conta disso, da falta de qualificação profissional. 6 horas e 53 minutos, 6h53. Falando agora sobre obras, gente, a Prefeitura de Três Lagoas, a Administração Municipal, vai retomar as obras de reforma do passo municipal do antigo prédio da Prefeitura de Três Lagoas, que fica ali na Avenida Rosário Congro. Iniciadas no ano passado, as obras de reforma e revitalização do prédio, onde ficava o antigo passo municipal, localizado na área central de Três Lagoas, em frente à Praça Ramestepte, foram paralisadas. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, explicou o motivo da paralisação desta obra. Olha, naquela obra foi paralisada em função do proprietário da empresa que tinha esse contrato com o moço. Ele ficou doente e, por esse fato, teve que estar encerrando as atividades. Na época, foi até um, digamos assim, foi bilateral. A Prefeitura teve que entender que ele teve problemas de saúde e não tinha condições de continuar a obra. Por esse motivo, a gente teve que, digamos assim, refazer todo o projeto, até porque, em função dos preços, que tudo subiu demais. E agora, a gente conseguiu estar dando início de novo nessa licitação. Já até saiu no diário. Em breve, a gente vai já estar dando uma nova ordem de serviço para a gente entregar mais essa obra também. Porque, obra parada, muitas vezes, no entendimento da população, é que ninguém está vendo. Mas a gente está vendo e tanto é que, logo, logo, aquela obra estará, aliás, voltará a tocar. O projeto prevê os serviços de restauração do layout interno, substituição da parte elétrica e hidráulica, construção de novos sanitários para o público e funcionários, além de pintura, substituição da parte do piso, manutenção da cobertura e revitalização da fachada. Boa parte dos serviços foram executados, mas, de acordo com o secretário de infraestrutura, ainda tem muitas coisas que precisam ser feitas. A parte estrutural já foi feita, agora mais vamos entrar na parte dos acabamentos, vai ter que trocar a parte elétrica, toda a parte de acabamento, piso, telhado também, forro, janelas, portas, a climatização, é essa parte que está faltando, estacionamento. O Paço Municipal, prédio da antiga prefeitura de Três Lagoas, foi inaugurado na gestão do ex-prefeito Rosário Congro, entre os anos de 1941 a 1947, e o prédio é tombado como patrimônio histórico. E para a reforma foi considerado justamente os aspectos arquitetônicos da construção, a fim de preservar a história. Por isso, não se trata de uma simples reforma. Nós temos mais esse problema, que é uma restauração, bem falado. Está aí, né, gente? As obras serão retomadas, é importante a restauração dos prédios considerados patrimônios históricos, como o prédio do antigo Paço Municipal. E aí, depois da conclusão da reforma, resta saber o que a prefeitura pretende fazer nesse prédio. O prefeito havia adiantado que tinha a ideia de colocar os serviços de tributação, os departamentos ligados à Secretaria de Finanças, aí nesse prédio, né? Vamos ver se isso será se concretizado. Ou quem sabe mesmo o poupa-tempo, né? Que o prefeito já havia anunciado que Três Lagoas teria um poupa-tempo, que seria instalado aí nesta região da cidade. Vamos aguardar, quem sabe, né? Esse prédio possa se transformar nesse poupa-tempo. Seis e cinquenta e sete agora, seis horas e cinquenta e sete minutos? Gente, falando agora sobre política, ontem, né, o presidente nacional do MDB teve que se posicionar porque muitos comentários de que lideranças do MDB não estariam apoiando a pré-candidatura da Simone Tebbit, a presidência da República, né? Tudo isso porque, gente, o grupo de lideranças do MDB, que apoia a candidatura do ex-presidente Lula, do PT ao Planalto, solicitou ao ex-presidente Michel Temer que ele articule um adiamento da Convenção Nacional do MDB, programada para o dia 27 de julho, momento em que a candidatura de Simone Tebbit, do MDB aqui de Mato Grosso do Sul, deveria ser chancelada. Os dirigentes também querem que o encontro seja presencial e não virtual como previsto. A avaliação é que a medida ajude o MDB a encontrar convergência na decisão. O presidente nacional do MDB, diante de tudo isso, o Baleia Rossi, ele confirmou ontem a homologação da senadora Simone Tebbit como a candidata à presidência da República no próximo dia 27 de julho. A confirmação ocorreu através de uma postagem nas redes sociais. A pré-candidata representará o chamado Centro Democrático, apoiado pelo MDB, PSDB e Cidadania. O Modesto classificou o momento como histórico em suas redes sociais. Abre aspas. Acabo de assinar o consentimento para colocar o seu nome como candidata à presidência da República na Convenção Nacional, publicou ele nas redes sociais. A data já estava prevista, mas dependia ainda de um impasse entre o MDB e o PSDB no Rio Grande do Sul. No dia, é esperado o anúncio do vice de Simone. E segundo colunistas, o Tassio Geressati já estaria confirmado como vice da Simone. Antes dela, devem acontecer as convenções ainda do Ciro Gomes, do PDT, que está programada para o dia 20, agora em Brasília, do ex-presidente Lula, que está programado para o dia 21 de julho, em São Paulo, do André Janones, do Avante, que está programado para o dia 23, em Belo Horizonte, e do Jair Bolsonaro, do PL, que está programado para o dia 24, no Rio de Janeiro. Esses são os pré-candidatos à presidência da República, então, o presidente nacional do MDB, confirmando que a Simone é a pré-candidata do partido. A gente sabe que não está sendo muito fácil, né, para a Simone, embora tenha o apoio aí do presidente nacional do partido, mas a gente sabe que tem lideranças dentro do MDB, os caciques do partido, que querem uma aproximação com o ex-presidente Lula. Sete horas em ponto, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o uso das bicicletas elétricas aqui em Três Lagoas. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. Vem aí, quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Atenção, Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial, dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. A três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial. Wax 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. RCN Notícias. Agora às sete horas e dois minutos, quero fazer um convite para você da quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Você não pode perder, vai ser um dia para você reunir a família, para reunir com os amigos, para saborear uma deliciosa costela fogo de chão. E tem os acompanhamentos também. Tudo isso vai acontecer no dia 14 de agosto, um belo domingo no Arena Mix, a partir das 11 da manhã, durante a programação do Motoshow. E toda a renda vai ser revertida para o setor de hemodiálise. As vendas de convite você encontra na entrada principal do Hospital Auxiliadora, que fica pela Rua Paranaíba. E o evento já virou tradição aqui em Três Lagoas e região. Eu vou, tenho certeza que a Ana também e você. A gente se encontra lá, né Ana? Com certeza, uma costelada, hein Antônio Luiz? Vai bem, né? Para mim é a melhor carne que tem, né? É bom, né? Muito bom. Carne que tem próximo ao osso ali, é mais saborosa, né? Lá no sul, onde eu morava, é uma coisa meio tradicional. O pessoal fala em churrasco, já pensa na costela fogo de chão. Eita, bom demais, hein? Bora participar, pessoal, em prol do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, por uma boa causa, viu? Sete horas e três minutos agora, sete e três. Gente, olha só. E a Petrobras, ela anunciou ontem o corte de 4,9% no preço médio da venda da gasolina nas suas refinarias, viu? Em Mato Grosso do Sul, o impacto deve ser de redução de até 14 centavos no litro do combustível, segundo o diretor executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Lubrificantes e Lojas de Conveniência, o Simpetro Edson Lazzarotto. Conforme a Petrobras, o reajuste passa a valer a partir desta quarta-feira, a partir de hoje, viu? E o litro do combustível será vendido, em média, por R$ 3,86, um corte de 20 centavos. O valor não será repassado integralmente ao consumidor final, mas o preço deve cair. Em cerca de um mês, o preço da gasolina já caiu cerca de R$ 1,50 em Mato Grosso do Sul. O combustível, que chegou a custar próximo de R$ 7,00, é encontrado na faixa de R$ 5,80 aqui em Três Lagoas. O motivo da baixa é a redução do ICMS da gasolina de 30% para 17%, além da queda de impostos federais e a redução da pauta fiscal anunciada pelo governador Reinaldo Zambuja no início do mês. É a primeira queda no preço da gasolina vendida pelas refinarias da Petrobras desde dezembro do ano passado. Desde então, a escalada das cotações internacionais levou os preços dos combustíveis a recordes históricos em movimento que derrubou dois presidentes da Petrobras. Em nota, a empresa disse que o corte anunciado nesta terça-feira acompanha a evolução das cotações internacionais e é coerente com a prática de preço da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio, diz em nota Petrobras. A estatal não mexeu no preço do diesel, tá? Então, o combustível reduzindo nas refinarias e, claro, que isso deve ser refletido nas bombas, né? É uma redução para as refinarias, mas se está mais baixo nas refinarias, isso tem que chegar nas bombas, né? Aqui em Mato Grosso do Sul já teve essa redução do ICMS em relação à líquida dos combustíveis, que já fez com que o combustível ficasse mais barato, já houve uma redução em torno de R$ 1,50 no litro, agora espera que reduza pelo menos mais R$ 0,14 no litro com essa decisão da Petrobras. Agora são 7 horas e 6 minutos, 7, 6, vamos para a capital, vamos para Campo Grande agora com a participação do Geliel Oliveira, que chega com informações para a gente sobre aberturas de empresas. Geliel, Mato Grosso do Sul, como se comporta neste cenário de aberturas de novas empresas? Bom dia para você! Muito bom dia, Ana, muito bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Bom, com a abertura de mais de 4 mil empresas no primeiro semestre deste ano, Mato Grosso do Sul registrou o melhor índice para o período em toda a série histórica registrada pela Junta Comercial desde o ano 2000. No mesmo período do ano passado, foram registradas 4.674 empresas, que até então eram o melhor índice. O destaque foi o setor de serviços com quase 3.300 empresas abertas de janeiro a junho deste ano, representando um total de 68% e no comércio foram mais de 1.300 empresas e outras 186 no setor de indústrias. Os dados foram puxados pelos empresas através do registro automático, sendo 64% do total de novos negócios. O número de fechamento de empresas também cresceu no primeiro semestre de 2022, chegando a 2.885, o maior da série histórica para o período, impactando principalmente no setor do comércio. No entanto, ainda abaixo do número de novos negócios, o total de empresas fechadas, que foram 40% e que optaram também por essa forma automática. Obrigada, Geliel, pela tua participação. Mato Grosso do Sul, registrando saldo positivo, então, na abertura de novas empresas. 7 horas e 8 minutos agora, 7, 8, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão das bicicletas elétricas, porque nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com mais informações para a gente do setor policial. Teve prisão aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, bom dia para você novamente. Pois é, Ana, novamente bom dia a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. É isso mesmo. Ontem pela manhã, a polícia civil, por meio do SIG, prendeu aí um jovem de 29 anos. Ele que já estava foragido do sistema penal desde o ano de 2020. Ele foi preso, condenado pelo crime de roubo. Em 2019, ele e mais cinco pessoas, inclusive um menor de idade, eles acabaram roubando um homem que tinha um caminhão de mudança. Inclusive, na época, a gente trouxe essa informação, eles amarraram o senhor e acabaram furtando esse caminhão, mas foram presos logo em seguida. Ele foi condenado a seis anos de prisão, mas conseguiu fugir do sistema penal aqui da cidade de Três Lagoas. Estava foragido, mas ontem, por meio de investigações da SIG, o setor de investigações gerais aqui de Três Lagoas, ele foi preso novamente, foi entregue a DEPAC. Todos os trâmites foram feitos e ele agora vai ter que cumprir a sua pena, onde ele já deveria estar desde o ano de 2020, mas estava foragido, mas foi preso novamente. Ana, tem mais uma situação, uma situação diferente que eu quero trazer para você que acompanha o RCN Notícias. Olha só, ladrão arrependido, sempre tem, né? Olha o que aconteceu aqui em Três Lagoas. Uma mulher ontem procurou uma loja aqui de Três Lagoas. O que aconteceu ali? Vou explicar. Ela pegou, furtou essa loja no mês de junho e aí ontem ela chegou lá no proprietário da loja e disse assim, olha, eu estou voltando aqui porque eu estou arrependida, né? Eu estou pedindo perdão, está aqui o que eu furtei e tal. Vê se tem encabimento um negócio desse. Ela acabou se arrependendo, acho que a consciência bateu, né? Pesou, né? E aí ela foi até lá, a polícia foi acionada, foi até o local para a polícia. Ela confessou então que teria roubado um faqueiro, né? Um faqueiro aí com 15 facas dessa loja aqui no centro de Três Lagoas. E não tinha como ela negar também, viu, Ana? Porque tinha imagens de câmeras de segurança que já comprovavam o fato. A polícia já estava atrás dela e ela, para não ser pega lá, ela acabou vindo até a loja e achou que a situação dela ia ficar mais maleável ali. Mas não, ela furtou, ela foi encaminhada à delegacia e agora vai ter que responder por isso, né? Complicada a situação. Foi lá na loja, falou, não, eu vou furtar aqui, que está facinho, facinho. Mas ela não contava que tinha imagens de câmera de segurança no local. Aí o que acontece? A polícia chegou até ela, ela confessou e aí o resto dos trâmites aí, você já sabe, né? Ela foi encaminhada à delegacia e agora deve responder pelo furto aí em questão. Achou que ia se entregar, que ia dar bem para ela, achou que o gerente da loja iria perdoá-la, mas a lei é lei, né? Furtou, vai ter que pagar por isso. Complicado, né, Ana? Volto com você no estúdio. Bota complicado nisso, Rodrigo Lucas. Obrigada pela tua participação. Pelo menos se arrependeu, né? Já arrependeu, já é um bom caminho, é um bom sinal. 7 horas e 11 minutos agora, 7 horas e 11, a gente está recebendo aqui vários recadinhos a respeito das bicicletas elétricas, né? Eu perguntei aqui para os nossos ouvintes como você avalia o uso das bicicletas elétricas em Três Lagos. Inclusive, eu quero a sua participação. Daqui a pouquinho eu vou ler os recados que a gente está recebendo pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura ITVC e pelo nosso WhatsApp, que é o 999840163. Como que você avalia o uso, o comportamento de quem utiliza bicicleta elétrica de Três Lagos? Porque a gente vai falando justamente sobre as bicicletas elétricas. Em razão dos acidentes de trânsito registrados em Três Lagos envolvendo ciclistas, o Departamento Municipal de Trânsito vai intensificar campanhas educativas em relação ao uso das bicicletas elétricas. É possível conduzir uma bicicleta elétrica a partir dos 16 anos sem a necessidade de habilitação e placa. Porém, para isso, o veículo deve ter uma potência máxima de 250 watts, alcançar velocidade de até 25 km por hora, não ter acelerador e o motor dela deve funcionar apenas enquanto o ciclista estiver pedalando. Entretanto, segundo o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, as bicicletas elétricas não são fabricadas no Brasil e têm velocidade superior ao que determina a legislação para o uso dessas bicicletas no Brasil sem a necessidade de ter a CNH. O grande problema que nós temos são que essas bicicletas elétricas, ditas bicicletas elétricas, elas vêm todas para o Brasil como cicloelétricas, podendo pegar até 20 por hora. E a gente tem visto que não é isso que acontece, elas pegam 30, 40, às vezes até 50 por hora. Elas estão todas fora de norma pelo que foi normatizado. Então, o CONTRAN, a Secretaria Nacional de Trânsito, que é o SENATRAN, o INMETRO, que é quem fiscaliza isso, está procurando meios para poder fiscalizar isso e barrar essa entrada desses veículos irregulares no Brasil. Por quê? O DETRAN não emplaca esses veículos, porque eles não têm chassi e não têm onde colocar placa. Então, eles estão entrando como se pegassem só 20 por hora para seguir as regras de uma bicicleta, mas, na verdade, eles têm que ser enquadrados como veículos e ter todas as características de veículo. Andar com capacete, ter placas e obedecer todas as regras de circulação. Mesmo não tendo placas e não sendo cadastradas no DETRAN, as bicicletas elétricas também podem ser apreendidas, assim como as demais bicicletas, conforme prevê a legislação municipal. Nós aprendemos, sim, seguindo a nossa lei da bicicleta. Quando a gente pega algum veículo desse trafegando na Lagoa Maior, sobre calçadas, ou desrespeitando as leis de trânsito do nosso município, andando na contramão, furando um sinal vermelho, alguma coisa, nossos agentes abordam e acabam trazendo aqui para nós, porque o DETRAN não recebe, como eu disse. Aí a pessoa tem o prazo, conforme tem a nossa lei das bicicletas, acho que é de 2012 a lei, que regulamenta isso. Então a gente sanciona a lei dessa forma. Mas, se a pessoa estiver andando na via a 30, 40 por hora, a gente não fiscaliza. Para regulamentar as bicicletas elétricas e ter multas, por exemplo, o diretor do Departamento de Trânsito reforça que seria necessário o emplacamento das bicicletas elétricas, mas isso não compete ao município. Precisaria emplacar, aí já era o DETRAN, já é uma lei estadual. E legislar sobre trânsito é da competência nacional. Estados e municípios não podem, dessa forma, querer emplacar, seguindo as regras nacionais. As vendas de bicicletas elétricas bateram recorde em 2022, com crescimento de 27%. Foram mais de 40 mil unidades vendidas até junho, segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas. O sucesso desse tipo de transporte também pode ser explicado pelo preço médio da gasolina. Além disso, bicicletas elétricas exigem menor esforço físico do condutor que as convencionais. A bicicleta elétrica, ela veio para resolver um problema de mobilidade. Ela foi uma invenção fantástica, ela tem o seu lado positivo muito grande. Ela custa barato, não consome nada, não polui. Ela veio para enfrentar o problema de mobilidade nos grandes centros. Só que a indústria, com a sua ganância, o comércio de querer vender cada vez mais, foi alterando as características desse veículo e mudando o mundo inteiro com esse veículo barato. E as pessoas estão aderindo a ela. Então, o que eu peço, o que eu acho que nós temos que fazer é, cada um que comprar um veículo desse, utilizá-lo da melhor maneira possível, seguindo as regras, andando em uma velocidade compatível com as vias, obedecendo as leis de trânsito, evitando dar para os seus filhos. Eu vejo assim, crianças já vir de 10, 11, 12 anos andando em uma bicicleta dessa, o que é muito perigoso. Então, o que a gente tem que pedir é a conscientização da população. Esse veículo, ele tem mil virtudes, mas também tem seus defeitos. O diretor de trânsito diz que todos, desde o pedestre, devem respeitar as leis de trânsito. O trânsito, ele começa no pedestre, que é o ente mais fraco do elo, e vai até o hexatrem hoje, né, que a gente tem aqui, que é o maior veículo que temos do Brasil aqui, que na nossa região ainda tem, que circula ainda, ele roda fora de trânsito, mas nós temos aqui no nosso município. Então, serve para todos, tá? Então, quem está num veículo desse, de uma bicicleta elétrica dessa, tem que saber que ela faz parte do trânsito e ele tem que tentar viver em harmonia com os outros. No último final de semana, dois acidentes envolvendo bicicletas elétricas foram registrados em Três Lagoas, inclusive com uma morte. Em razão do número de ocorrências envolvendo essas bicicletas, o Departamento de Trânsito vai intensificar as campanhas educativas. Eu estive conversando com o nosso setor aqui de educação, é um dos que está, assim, na pauta nossa do GGT, que é o nosso grupo aqui no município que a gente estuda o trânsito, para a gente trabalhar esse tema, a bicicleta elétrica, tanto nas escolas, principalmente, com as crianças, como também fora das escolas. Hoje não dá para saber quantas bicicletas elétricas tem em Três Lagoas, né, Flávio? Não, não tem, porque hoje comprar uma bicicleta elétrica é igual comprar um eletrodoméstico. Você vai lá e compra como uma televisão, como uma batedeira, uma geladeira, você vai lá, parcela, leva para casa, ela é sua e acabou. Então, não paga imposto, o imposto está incluso na venda, mas não tem o licenciamento, o IPVA, como os outros veículos têm. Tá aí, né, gente, sem sombra de dúvidas, a bicicleta elétrica, como o Flávio colocou muito bem, veio para facilitar, né? É uma questão de mobilidade urbana, não gasta combustível, é mais barata, as pessoas podem adquirir com mais facilidade, só que, por outro lado, tem essa questão do uso inadequado, né, e do problema da fabricação, de quem fabrica, né, no próprio Brasil que não fiscaliza a entrada dessas bicicletas como deveria ser, porque elas são vendidas como deveria ter uma velocidade de até 20 km por hora e, na verdade, a gente viu aí que tem bicicleta até com 50 km por hora. Isso é uma moto, praticamente, né, Antônio Luiz? É uma moto, né? Exato. É, ultrapassa a velocidade de uma bicicleta. Esse é o grande problema e é o que nós falamos no início da semana. Tem aquelas pessoas que, infelizmente, por não ter passado por uma autoescola, conhecer aquelas leis de trânsito, que quando você vai tirar a sua habilitação se faz necessário, você estuda, enfim, você aprende a andar corretamente no trânsito. E aí tem aqueles que não aprenderam isso, sai de qualquer jeito. A gente vê até crianças, vê diariamente crianças andando, como o Flávio colocou, aí a gente pergunta, como que o pai entrega um veículo que tem uma velocidade de 40, 50 km por hora para uma criança de 8, 9, 10, 11 anos? É uma responsabilidade. Eu acredito pelo fato de a gente chamar de bicicleta, é que já tira um pouquinho do que seria perigo. Só que, na verdade, tem um motor impulsionando. E, principalmente, Ana, mesmo com a bicicleta, você tem que respeitar as leis de trânsito. Ontem, inclusive, você falou sobre andar na contramão, respeitar as placas. Tudo isso é necessário, é o princípio básico para a gente ter um trânsito seguro. E para todos, não é só para a bicicleta. Não é só para a bicicleta, né? As leis estão aí justamente para proteger todas as partes. Seguir essas leis vão deixar as coisas de uma forma mais viável. E evitar acidentes, como aconteceu esse fatal acidente da última semana. Muito triste, né, gente? Nós entendemos a importância da bicicleta elétrica e defendemos, inclusive, o uso da bicicleta elétrica porque é um direito que as pessoas têm de terem acesso a um veículo mais barato, de se locomover com mais facilidade, com mais tranquilidade. Não ficar dependendo de transporte público, combustível, que está tão caro. Por mais que teve essa redução, não tem sido fácil. Só que, por outro lado, tem que haver essa conscientização por parte de quem usa as bicicletas elétricas. Inclusive, a gente está recebendo aqui vários recadinhos das pessoas comentando sobre o uso das bicicletas elétricas aqui em Três Lagoas. A Mirilena Aparecida, ela diz, olha, concordo que tem ciclistas que abusam, mas também tem motoristas que não respeitam os ciclistas. Muitos motoristas param para moto e carro. Ali entra com tudo na frente do ciclista, quase fui atropelada duas vezes, estava na preferencial e os motoristas não param. Milena, obrigada pela tua participação. Tem de tudo, na verdade, no trânsito, né? Tem ciclista que não respeita, tem pedestre que não respeita, tem motorista que não respeita, tem motociclista que não respeita. Pois é, quem anda de bicicleta também tem que ser respeitado, viu, gente? Tem os ciclistas que andam direitinho, mas infelizmente tem aqueles que também não colaboram, assim como os motoristas de um modo geral. Quem mais mandou recadinho para a gente, falando sobre esse assunto, é a Vivian Tabona, ela diz, olha, ontem parei no semáforo dando seta para virar à minha direita, né? E o motociclista que estava ao meu lado se assustou, me perguntando que barulho era aquele, pois ele nunca tinha visto uma bicicleta elétrica dando seta para virar. Eu tenho habilitação, se sei a importância de darmos seta para não pare, né? E não andar na contramão. Obrigada, viu, Vivian, pela tua participação. Bacana, né? A gente vê a atitude, assim, do ciclista dando seta para virar. Olha que legal. Uma coisa que está na legislação brasileira é o fato de você, como motociclista, como ciclista, ser visto, ser notado. Então, muitas vezes, as pessoas, para se sentirem seguras, se colocam nas beiradas, não dão o sinal necessário, e isso dificulta justamente de você ser visto como ciclista. Então, as pessoas têm que tomar essa atitude. E como a nossa ouvinte, a telespectadora também, dar sinal. É. A seta que tem gente que não... Olha, eu vou te falar uma coisa. Às vezes, você está andando, você para, a pessoa não dá seta. Quando chega em cima, ela dá seta. Dava para você ter passado tranquilamente, se ela tivesse dado seta, que vai virar. Tem gente que dar seta bem chegando em cima, ou às vezes, nem dá, né? É um sinal para antecipar a sua ação. Você tem que mostrar que você vai fazer aquilo. Então, não adianta você fazer em cima da hora que vai. Pode ocasionar um acidente. Pois é. A Vivi ainda complementa, né? Ela diz, olha, deveria ser obrigatório umas aulas básicas de trânsito para essas bicicletas. É verdade, viu, Vivi? Eu também acho que deu curso, pelo menos. Acho que não cobrar, né? Que o povo brasileiro já não aguenta mais pagar tantos impostos. Gente, fala de Detran. Eu falo que eu não tenho vontade de ter carro e moto mais. Porque, Deus me livre. É só taxa, 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 taxa. É muito imposto. Não dá, não dá, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu entendo o lado. Eu acho que não tem que cobrar mesmo dos ciclistas, quem tem bicicleta elétrica, não. Já comprou ali um veículo mais barato. Mas, eu acho que um curso, intensificar as campanhas educativas, como o departamento tem essa pretensão. Eu acho isso muito bacana, conscientizar as pessoas. Mas, nada de cobrança. Ninguém aguenta mais pagar nada, gente. A Patrícia Freitas diz, olha, tenho bicicleta elétrica como meu único meio de transporte para o trabalho. Não acho justo pagar pela imprudência de alguns. Tá certo, Patrícia, né? Quem anda corretamente, tá fazendo o seu dever, né? Todos têm que andar corretamente. Desde o pedestre, a quem está dirigindo até um caminhão, enfim. A Yara Rezende, ela diz, olha, Ana, bom dia. Tem que falar ainda sobre a questão da ciclovia. Eles andam e não podem. Na verdade, eles têm que andar pela ciclovia, viu, o Yara? Tá? Quem tem bicicleta elétrica anda pela ciclovia, sim. A Vívia Tabone, ela diz, olha, precisaríamos de uma ciclovia na Helóis Chaves e outras ruas para o lado do bairro Vila Nova para diminuir a circulação de pessoas na ciclovia da lateral do quartel. O horário de pico está muito perigoso, perto da escola Elite, né? No cruzamento do quartel, sentido Antigo Sese, que é um outro ponto perigoso. Obrigada, viu, Vívia? Fica aqui o recadinho para o Departamento de Trânsito analisar essa questão, tá? Deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente, falando das bicicletas elétricas. A Rosane Rezende, ela diz, olha, vejo muitas atrocidades dos condutores dessas bicicletas. Sou a favor de uma legislação do trânsito para a legalização desses veículos, né? Que já fez muitas vítimas. Pois é, Rosane, o grande problema, conforme o diretor do trânsito explicou, o Flávio Tomé, é que, como essas bicicletas elétricas não são cadastradas no Detran, elas não têm placas, elas não têm chassi, não tem como, né, você legalizar o uso dessas bicicletas, né? Colocar leis para regulamentar, porque não tem placa, não tem chassi, aí como que faz? Agora, só que essas bicicletas elétricas, gente, elas podem ser apreendidas como qualquer outra bicicleta, tá? Então, não é porque não tem chassi, não tem placa, que elas não podem ser apreendidas. Se você estiver na contramão, se você estiver andando nas calçadas, se você estiver andando, por exemplo, de bicicleta elétrica na circular da Lagoa, lá na pista de caminhada, você pode ter a sua bicicleta apreendida. Tanto a bicicleta comum como as bicicletas elétricas podem ser apreendidas, como o Flávio explicou. Por quê? Porque existe uma legislação municipal que regulamenta o uso das bicicletas em Três Lagoas, né? Elas não podem ser multadas porque não tem placa, enfim, não são cadastradas no Detran, mas elas podem ser apreendidas. E aí, se os agentes de trânsito verem essas bicicletas elétricas aí nas calçadas, na contramão, na pista de caminhada, pode apreender essas bicicletas. Eles levam para o Departamento Municipal de Trânsito. Lá, eles vão retirar essa bicicleta do Departamento de Trânsito. Então, tem todo um procedimento para quem anda de maneira errada com as bicicletas, tá? Então, tem previsão de... Não vai regulamentar, mas elas podem ser apreendidas, tá bom? E a gente quer saber a sua opinião. Então, você que está na sintonia, pode ficar à vontade, pode continuar opinando sobre essa questão do uso das bicicletas elétricas em Três Lagoas. Eu, inclusive, recebi recadinho também aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Deixa eu só ver aqui, são tantos recadinhos. Quem mandou recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC foi uma moça aqui, ela falando sobre essa questão das bicicletas elétricas. Calma que eu já acho, viu, gente? O Fernando, inclusive, do Centro da Cidade, ele diz, Bom dia, né? Estou aqui no sofá assistindo o programa e acho que deveria ter uma escola ou tipo de uma aula de treinamento para essas pessoas que usam as bicicletas elétricas, né? Para terem cuidado. Obrigada, viu, Fernando, no Centro da Cidade, acompanhando o RCN Notícias, né? E comentando também sobre essa questão das bicicletas elétricas. O Toninho, lá do Parque São Carlos, ele diz, Bom dia, o problema das bikes elétricas é que quem conduz, né, se acha que estão em uma moto, né? E as bikes normais não respeitam a sinalização. Pois é, aquela questão da velocidade, né? Porque elas deveriam sair da fábrica com uma velocidade X e sai como se fosse uma moto, né? Então, Luiz, que a gente falou aqui está o grande problema, né? E fica complicado para as pessoas, para fiscalizar. Outro recadinho aqui que a gente recebeu sobre a questão das bicicletas elétricas é do João Carlos Clivate. Ele diz, olha, bom dia, Ana, é necessário mais fiscalização, inclusive na pista da Lagoa Maior. Ciclistas, skatistas e patinadores estão colocando em risco idosos e crianças. Atenção os agentes municipais de trânsito, né? Os agentes, eles ficavam ali com bastante frequência na pista de caminhada, na circular da Lagoa Maior. E é importante voltar com esse trabalho também de fiscalização ali na Lagoa. Bicicletas, inclusive, já foram apreendidas na Lagoa Maior. Não pode, gente, andar de bicicleta, de patins, de skate na pista de caminhada. Não pode, a pista é para caminhada. A Luciana Morales também mandou recadinho para a gente. Ela diz, olha, sou a Luciana Morales, do bairro Montanini. As pessoas têm que ter responsabilidade ao andar com as bicicletas elétricas. A gente sabe que tem gente que anda certinho, mas tem muita gente que anda de maneira errada, né? O Ricardo, lá do Quinta da Lagoa, ele diz, bom dia, Ana. A euforia de baixa dos combustíveis chega em um momento onde o preço está exorbitante nos usuários de bicicletas. Nós, usuários de bicicletas, sentimos o alto preço nas mercadorias, que esperamos que também reduzam os valores. É o Ricardo aqui do bairro Quinta da Lagoa e ele complementa ainda, olha, a feira de flores na Praça da Bandeira merece uma visita para suavizar nossos olhos. Ele, inclusive, mandou foto das flores que ele comprou lá na Exploflor. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Exploflor, tá, Ricardo? Obrigada pela tua participação. Deixa eu ver aqui quem mais mandou recadinho falando sobre essa questão das bicicletas elétricas. Aqui, a nossa ouvinte, a Ana Paula. Ela diz, olha, gostaria de falar sobre as bicicletas elétricas. No meu modo de pensar e ver, nas ruas tem sim muita gente andando incorretamente, mas também tem pai e mãe de família que precisa das bicicletas elétricas para trabalhar e que andam corretamente, estão generalizando como errada, mas não é. Às vezes, algumas pessoas pagam pelo erro dos outros. Muitas pessoas não têm dinheiro para ter uma moto ou carro. E aí, as elétricas é que sobram, né? Eu preciso trabalhar. E elas são uma mão na roda, né, para essa classe desfavorecida. Amo a cultura, sigo vocês, estou sempre ouvindo. Agora, tenha um bom dia. Obrigada, Ana Paula, pela audiência, pela tua opinião. Pois é, minha querida, foi o que eu falei aqui, né? Eu também sou contra taxar, inclusive, aí, quem tem bicicleta elétrica, né? Eu acho que tem que haver mais campanhas de conscientização mesmo. De repente, um curso para essas pessoas. A gente sabe que tirar a habilitação é tão caro, né? Eu acho que não tem que ter mesmo essa questão de tirar a habilitação, esses custos, para quem tem uma bicicleta elétrica. Mas é preciso haver mais campanhas de conscientização. As pessoas precisam ter mais noção de trânsito. Tem muita gente que anda certinho, ok? Parabéns para quem obedece às leis de trânsito. Mas, infelizmente, tem muita gente nessas bicicletas elétricas que não tem noção do trânsito, né? De como se comportar no trânsito. E o trânsito, infelizmente, mata. E mata muita gente, como a gente viu. E é isso que a gente não quer. Ver pessoas perdendo a vida por conta de não saber se comportar corretamente no trânsito, por não respeitar as leis de trânsito. Você pode continuar participando com a gente, viu, gente? Pode continuar comentando sobre essa questão do uso das bicicletas elétricas em Três Lagos. Daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos, tá bom? São 7h32. E por falar em trânsito, gente, sabe o prédio do Detran, de Três Lagos, no Jardim Morumbi? Que agora não está mais funcionando como Detran? Pois é, está passando por reformas. E esse prédio, gente, vai abrigar o Departamento Municipal de Trânsito. O prédio da antiga sede do Departamento Estadual de Trânsito, Detran MS, de Três Lagos, no bairro Jardim Morumbi, está passando por reformas e vai abrigar o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagos, que funciona atualmente na Rua Paranaíba, no bairro Colinos. Durante anos, a sede do Detran funcionou nesse prédio, no Jardim Morumbi. Mas devido às instalações em que o prédio se encontra, o governo do estado alugou dois imóveis para abrigar as instalações do Detran. O imóvel foi cedido para a Prefeitura de Três Lagos pelo prazo de 30 anos e devido à estrutura ser compatível ao trabalho do Departamento Municipal de Trânsito, foi cedido para esta finalidade. Atualmente, o Detran tem duas agências em Três Lagoas. Uma funciona na Avenida Rosário Congro, no bairro Primaveril, e a outra no Shopping de Três Lagoas. Mas o projeto do governo do estado é construir uma sede própria para o Detran de Três Lagoas. Para isso, a Prefeitura cedeu uma área na saída para a Brasilândia para a construção da nova sede do Detran, orçada em mais de 8 milhões de reais. A nova agência do Detran de Três Lagoas terá 1.752 metros quadrados e será construída em um terreno de 4,5 hectares, localizado às margens da BR-158. O terreno foi cedido ao Detran pelo prazo de 30 anos. A unidade vai dispor de três blocos, além da guarita de entrada e área para vistoria, bem como o emplacamento, além de um espaço destinado para o uso das autoescolas. O projeto prevê ainda uma cidade mirim para o trânsito. É, tá aí então, né, gente? O prédio do antigo Detran vai dar lugar ao Departamento Municipal de Trânsito aqui de Três Lagoas, né? O prédio está passando por reforma, está quase concluída a reforma, ficou bem bacana lá no local. E aí a gente pergunta, né? Será que não daria para o Detran ter continuado ali naquele prédio, né? Após uma reforma, aí se paga dois aluguéis, um no shopping, aluguel caro, na Rosário Congro também, outro prédio. Bom, tem que aguardar agora então a construção da nova sede, do novo complexo do Detran, que é de Três Lagoas. 7h34 agora, 7h34min, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, gente? Porque está acontecendo aqui em Três Lagoas a Expo Flor e tem muita flor bonita, barata. Rodrigo Lucas, bom dia para você. Como que está a Expo Flor, a exposição de flores aqui em Três Lagoas? Pois é, Ana, bom dia novamente a você e a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. É isso, né? Linda como sempre. Essa é a 13ª edição da Expo Flor aqui de Três Lagoas, paralisada aí por dois anos por conta da pandemia, né? E agora voltando a acontecer aqui em Três Lagoas. Como você pode ver, muitas opções para quem gosta de flores, né? Para quem curte aí o cultivo, o manuseio dessas flores é muito bacana. Ontem a gente estava conversando com os organizadores aqui e cerca de 2 mil flores mudas saíram, né? O pessoal veio mesmo, compareceu. E hoje a expectativa é que os números aumentem ainda mais, né? O segundo dia da feira, lembrando que hoje a feira estará de portas abertas das 8h às 20h, portanto das 8h às 8h da noite. Então é importante que você venha, você que gosta, você que curte, é legal. Tem várias flores aqui. Olha, essa daqui eu achei engraçada, ela é muito bacana. É a Crisantemo Mini. Olha isso, que bacana. Bacaninha, né? E tem várias outras também, várias opções para você que gosta. Então, dê uma passadinha aqui. Logo mais às 8h da manhã, eles já estarão de portas abertas para receber você de Três Lagoas, você de toda a região. E aquele tal negócio, né? O movimento aumentando. Ontem, o primeiro dia, uma expectativa muito boa para esse segundo dia também. Hoje, como eu disse, a expectativa é vender mais de 2 mil flores. Ontem, nós tivemos, de acordo com os organizadores aqui, o pessoal da Olambra, tivemos aí 2 mil, mais de 2 mil flores vendidas. E hoje, a expectativa é que ultrapasse muito mais que isso, porque já que é o segundo dia, né? A expectativa é que venha mais pessoas aqui para a visitação nesta feira, nesta manhã também tarde e também noite desta quarta-feira, da 13ª Expo Flor. Volto a dizer, para você que gosta, para você que curte flores, para você que tem o seu jardim, né? Aqui tem várias opções, diversas opções, para você aí elencar e dar mais vida ao seu jardim, tá bom? Então, venha visitar. Das 8 às 20 horas, nesta quarta-feira, sem intervalo para almoço, que é bacana a gente falar também, né, Ana? Eles estão aqui para atender você aí de Três da Gosta e toda a nossa região. Beleza? Ana, inclusive, eles comentaram, falaram assim, e a Ana, não vai vir fazer uma visita para a gente, não? Então, eles estão esperando você aqui, viu, Ana? Leva uma florzinha para o Totó, para dar aquela reavivada nele, né? Ele está muito escuro, o Totó. Ó, vamos pegar essa daqui para ele, ó. Filma aqui, ó, senhor Edson. Aqui, ó, pega essa daqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Ó, é o lírio valeado. Ó, Totó, que lindo para você colocar na sua casa. Você que gosta de flor? Aí, ó. Tá bom para você, viu? Para a Ana, ô Totó, eu já vou dar essa daqui, ó. Não, essa daqui eu não vou dar porque é jibóia amarela, é nome de cobra. Isso não funciona, não. Ó, vamos, vamos, essa aqui. Essa aqui é bonitinha, ó. A mesma que eu vou levar, tá? Presentinho para você, viu, Ana? E lembrando que eu vou colocar na conta do seu Edson e ele vai levar para você. Eu estou esperando, viu, Rodrigo Lucas, o seu presentinho. O seu Edson trouxe para mim ontem, viu? Ele comprou uma florzinha para mim, você não trouxe nada. Chegou aqui de mãos banano. Ô, Rodrigo Lucas, eu quero uma que o seu Edson disse que você passa a mão nela, tipo aquela que morde, né? Tem uma... Você sabe o nome dessa planta aí? Ah, é planta carnívora isso? Eu não sei, eu não... Pega aí, seu Edson, vê se você consegue encontrar aí o seu Edson e vê aqui. É que o seu Edson, ele gosta desse negócio de flor, de plantas... Olha lá, está trazendo aqui, espera aí. Traz aqui para mim, deixa eu mostrar aqui. Daqui, daqui. Deixa eu mostrar. Ah, é essa aqui, Ana, olha aqui, ela já fechou, olha aí, olha só. Ela é a... É aquela que come mosquitinhos, né? O mosquitinho pousa aqui, ela fecha e aí ela se alimenta desses mosquitinhos. Bacana. Você quer, Ana? Quer? É essa que eu quero, Rodrigo Lucas, é essa daí que eu quero. Essa eu também quero. Não, você tem que ir lá comprar, Tony Luiz, e trazer para a gente. Negócio de querer, querer. Toto tem que tirar a mão do bolso. Tá ok. Você tem que tirar a mão do bolso, viu, Toto? Você tem que... É. Estamos esperando você aqui, tá? Ok. É, viu, Antônio Luiz? Agora você vai lá então e compra essa e traz de presente. É essa daí que eu quero. Quanto que custa, Rodrigo Lucas, essa planta carnívora que fala, né? Quanta questão dessa daqui? Quatro reais. Quarenta? Não, é quarenta reais essa daqui, Ana. Quarenta. Quarenta reais. É, bacana. Mas tem muitas plantas mais baratas, né, Rodrigo? De quatro reais. Tem aquelas mais caras e aquelas mais baratas, né? O preço varia aí. Você pode encontrar plantas aqui de três até duzentos reais. Aí vai de acordo com o seu gosto, né? As plantas aqui são maravilhosas. Qualquer uma que você levar, garanto que você não vai se arrepender porque são todas lindas. Eu gosto de plantas também, tô aqui analisando, acho que eu vou levar algumas pra enfeitar o meu apartamento, viu, Ana? E faça isso, Rodrigo Lucas, e contribua com a PAI, viu? Porque além de deixar o apartamento mais bonito, você vai estar contribuindo com a PAI, porque parte do recurso arrecadado com a Expoflor é destinado pra manutenção da PAI. O Antônio Luiz disse que mais tarde ele vai passar por aí amanhã. Amanhã ele vai deixar uma aqui na bancada pra mim, né, Antônio Luiz? É, dessa... É, dessa carnívora eu vou deixar uma. Eita, é isso mesmo. Eu tô esperando, Rodrigo Lucas. É essa que eu vou levar pra mim. Pode deixar que eu vou levar pra você, viu? Eu vou levar pra você, viu? É essa mesmo. É essa que pega. Detalhe, Ana, essa planta aí, essa planta carnívora, não é uma coisa fácil de se encontrar, não. Não? É, legal que ela tem que ter lá. Aliás, eu vou comprar justamente por causa disso. Ah, muito legal, né? Muito bom. Muito bacana. Tá aí, gente, quem não foi ainda pode comparecer na Praça Ramestet, Expoflor. A gente tá brincando aqui, né, porque é muito bacana, momento de descontração. Então, mas falando sério, é muito importante, viu, gente, a exposição de flores, porque é parte desse recurso, conforme eu disse, ele é destinado pra PAI. A PAI hoje tem mais de 350 crianças, mais de 350 alunos e precisa de ajuda. A gente sabe que só com os recursos do poder público não é o suficiente pra manter essa entidade que presta um trabalho de suma importância pras pessoas que têm algum tipo de deficiência. 7h42, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um rolaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compra nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimaki, PJ Performance Auto Center, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty e Trilhas da Amazônia. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Tele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. RCN Notícias. 7h44 agora. 7 horas e 44 minutos. A Margarete Lopes disse que ela está fora da planta carnívora, né Margarete? Já até mandou uma foto para a gente aqui. Ela está inclusive levando o netinho, né? O Renan para a colônia de férias do Projeto Florechinha. Obrigada, viu Margarete? Sempre na sintonia. Quem também falou sobre essa questão da planta carnívora foi a Selma Carneira, aqui do bairro Vila Nova, né? Ela diz, olha, ela diz que cheira a carniça, a planta carnívora, viu? Ela diz que a tia dela tinha uma e ela não sabia, né? A carniça é pura. Por que, Antônio Luiz? Esse cheiro que ela emite é justamente para atrair os insetos. E ela taca eles. Para ela comer. É uma maneira de se alimentar. Ela é ter esse cheirinho. É interessante ter a planta pelo fato de ela ser carnívora ou coisa por exemplo. Mas não dá para aproximar o nariz dela. É, deixa lá fora. Lugar que tem mosquito. Que legal. Que bacana. Eu quero uma. Quero uma. Já quero uma. Obrigada, viu gente? Pela participação de vocês. Pela interação. Ainda falando sobre a questão das bicicletas elétricas, né? A Margarete Lopes diz ainda que até os motoboys não estão respeitando o trânsito, né? Agora, nem de dia. Ela diz ainda que as bicicletas elétricas são meio de transporte rápido, mas para quem usa tem que ter responsabilidade. Com certeza, viu? A Sônia Mariano também desejando um ótimo dia para todos. A Sélia Matias. Muito obrigada pela audiência. Enfim, a todos vocês. Muito obrigada mesmo pelo carinho, pela participação. Gente, daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, tem o CBN em ação pela TVC. Para quem fica pela cultura, fica na companhia do Antônio Luiz, com boas músicas, entretenimento. Mas quem fica pela TVC, tem o CBN em ação. E a Dani, ela traz os destaques do programa de hoje. Dani, bom dia. Olá, bom dia. Vamos aos destaques do jornal CBN Campo Grande de hoje. Vamos trazer uma reportagem falando sobre a prisão de um homem suspeito de abusar de crianças e adolescentes no município de Rio Negro, interior de Mato Grosso do Sul. Ele ganhava a confiança das vítimas oferecendo presentes e comida. Hoje, aqui no Jornal CBN Campo Grande, também é dia da coluna Menos Impostos, Mais Empregos, com o Cláuber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Cinde Fiscal. O Jornal CBN Campo Grande começa daqui a pouquinho, às oito da manhã. Obrigada, Dani. Então, daqui a pouquinho, pela TVC, viu, gente? Vocês continuam com muitas informações de todo o Estado, CBN em ação. Quem fica pela Rádio Cultura fica na companhia do Antônio Luiz e do Bom Dia Cultura. 7h47. Gente, uma pesquisa do PROCON, realizada aqui em Três Lagoas, apontou que a carne e o açúcar estão aí entre os itens básicos mais caros da cesta básica, viu? São os itens mais caros com que os moradores estão enfrentando muitas dificuldades para consumir. O repórter Rodrigo Lucas preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto. Uma prévia divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, referente ao preço dos alimentos, apontou que alguns ficaram 15,38% mais caros em um ano. O portal JP News publicou uma enquete e perguntou aos consumidores se eles já deixaram de pagar alguma conta para comprar alimentos. E cerca de 80% deles responderam que sim, já deixaram de lado contas essenciais, como água, luz, para priorizarem a alimentação. E o motivo é o aumento inflacionário sobre os alimentos que o Brasil e o mundo vêm sofrendo em 2022. Nas ruas de Três Lagoas, os consumidores reforçam a dificuldade do dia a dia. Você já passou por essa situação de ter que abrir mão de pagar uma conta para priorizar o alimento em casa? Sim, estão muito caras as coisas, então tem que deixar uma água, uma luz para comprar as coisas para dentro de casa. Só assim para conseguir colocar o alimento dentro de casa? Sim, ainda corre o risco de cortar uma água ou uma luz para poder comprar, senão a gente não consegue se não fazer assim. Já, já deixei de pagar a conta. Que conta que foi? É, sim, luz, água, deixei atrasar. O senhor acha que os alimentos hoje em dia estão muito caros? Dá para fazer aquela compra de antigamente, que o senhor vinha com 500 reais e levava muita coisa? Não, não, só o básico mesmo, que é regulado. E para comprovar, o PROCON realizou uma pesquisa em nove redes de supermercados da cidade. O resultado foi que a carne bovina continua sendo o produto mais caro dos 29 itens que compõem o conjunto de alimentos básicos. Entre eles, o pacote de açúcar cristal e também o arroz longo. A pesquisa foi realizada no dia 15 de julho e segundo o PROCON, o quilo da carne de primeira pode ser encontrado de 31 reais e 78 centavos a 59 reais e 90 centavos. Uma variação de cerca de 34,80%. Já de segunda, a variação fica entre 29 reais e 45 centavos a 32 reais e 95 centavos, variando 11,88%. Já o pacote de 5 quilos do açúcar cristal segue sendo o segundo item mais caro da lista. O menor preço é de 16 reais e 97 centavos e o maior de 25 reais e 80 centavos. Uma variação de mais de 52% entre um estabelecimento e o outro. E o que mais chama a atenção é o tradicional feijão carioca, que não está nada fácil de ser mantido na mesa do trabalhador. A variação chega a 243% entre um supermercado e o outro. Mesmo com toda essa diferença, há pessoas que ainda acreditam no controle financeiro para lidar com a alta no final do mês. Nunca tive que fazer isso na minha vida, não. Porque sempre tive controle, né? Toda a vida tive controle. Então, uma dificuldade para mim, graças a Deus, não. O senhor nunca precisou ter que abrir mão de alguma coisa para colocar o alimento? Não, não, não. Nunca. O que o senhor acha do valor dos alimentos hoje? É, os alimentos estão acompanhando o que o mundo diz, né? Está geral, isso aí não posso falar nada, né? Está geral, né? Realmente era mais em conta mesmo, né? Mas nunca mudou nada, na verdade nunca mudou nada. Toda a vida foi um... Para mim não mudou nada. Está caro, mas também... A gente trabalhou para pagar, né? Então, lutou. Está caro, mas está dando para levar? Está claro. E ô, se está caro, hein? Está cada dia mais difícil. Gente, daqui a pouquinho vamos falar de mais um acidente de trânsito registrado aqui em Três Lagoas. Antes a gente vai falando, gente, que a nota de R$ 100 completa neste mês de julho 28 anos de existência. Criada no Plano Real em 1994, naquela época uma nota de R$ 100 valia o mesmo que R$ 748 hoje, hein? E R$ 100 hoje equivale a menos de R$ 14 na década de 90. A repórter Tatsima, ela preparou uma reportagem para a gente explicando por que o brasileiro perdeu o poder de compra em quase 30 anos e o que justifica esta desvalorização do real. 28 anos em que a nota azulzinha, a de R$ 100, circula entre as mãos dos brasileiros. Em julho de 1994, o Ministério da Economia lançava a maior cédula até então conhecida. A nota era valiosa, chegava a ser capaz de fazer a compra do mês no supermercado ou de completar o tanque do carro da família. Mas e hoje? O que é possível comprar com uma nota de R$ 100? Quase nada. Está tudo caro. A compra no supermercado do mês? Do mês não. Acho que mal dá para o dia, na verdade. Encher o tanque não. Dependendo se você usar gasolina aí, vai dar uns 12 litros, 13 litros. O que você faz com essa grana? Bom, compro o que está faltando em casa. Não é? Complicado. Está difícil, viu? A situação está difícil. Está tudo caro, o imposto, tudo caro. O salário diminui e a comida, tudo aumenta, né? A impressão que você tem é que o salário não acompanha? Não, a inflação não. A inflação é bem mais alta do que o salário, o aumento do salário. Está difícil. O brasileiro está sofrendo. Quase nada, né, Fia? Você vai no mercado, compra 3 quilos de carne, olha lá ainda, né? Dá para comprar quase nada mais, né? A gente que é salariado, vive de salário, está difícil, hein? Complicado. E antigamente, quando ela foi lançada, 28 anos atrás, dava para comprar mais? Você comprava, fazia bastante feira, né? Dá para comprar bastante coisa, agora não dá mais não. Não está valendo mais nada, né? 100 reais hoje em dia não é. Não é muita coisa não. Dá para completar o combustível no carro? Dá. Malemar. Dá, mas não dá para encher. Dá para fazer a compra da semana no mercado? Não, não dá. Do dia, talvez. Do dia, talvez. A impressão que o brasileiro tem é de que o real tem perdido o seu valor com o passar dos anos. E isso não é só uma impressão, é uma realidade. Para se ter uma ideia, essa nota aqui, a de 100 reais, lançada em 1994, chegava a ultrapassar o valor do salário mínimo daquela época. Mas se você calcular e descontar a inflação desses 28 anos, sabe quanto que ela vale? O mesmo que 13 reais e 91 centavos na década de 90. O economista Michel Constantino explica o porquê isso ocorre na prática. A gente realmente veio mudando a matriz econômica, colocando muito crédito, muito dinheiro no mercado, via impressão de moeda, via governo, isso gera inflação. Esse aumento de crédito no mercado, aumento de dinheiro no mercado, faz com que o dinheiro tenha mais circulação, as pessoas tenham mais acesso a esse crédito e consumam mais. E isso faz com que aumentem os preços e a gente tenha aí o poder de compra caindo. Então, vem caindo bastante e, quando a gente chama na economia, a inflação é o pior imposto que tem. Porque você corrói o poder de compra e as coisas aumentam e não aumenta também o salário. Então, isso acontece por essa política monetária de colocar mais dinheiro no mercado. É isso que vem acontecendo nos últimos 30 anos e aí a gente vai perdendo esse poder de compra. Na ponta do lápis, a conta considera a inflação acumulada entre julho de 1994 e junho deste ano em 653%. Na prática, em 1994, a nota de R$ 100 comprava o que hoje custaria R$ 748. E mais uma curiosidade sobre a aniversariante é quanto ao salário mínimo, que era de R$ 64,79 em 1994. Naquela época, a nota de R$ 100 cobria o valor do mínimo e ainda restavam R$ 35 no bolso do trabalhador. Atualmente, o salário mínimo tem o valor de R$ 1.212. A moeda real nasceu com a implantação do Plano Real também em 1994. E essa foi a quinta moeda a qual os brasileiros tiveram que se acostumar dentro de somente uma década. Pois é, e como desvalorizou o real, né gente? 7 horas e 56 minutos, 7h56, acidente de trânsito nesta manhã em Três Lagoas. O Albert, ele tem as informações pra gente. Albert, é com você. Bom dia pra você que tá acompanhando o grupo RCN. Nós estamos aqui na Avenida Doutor Eloy Chaves, com a rua Zolei de Pérez Tabox. O acidente aconteceu aqui agora nas primeiras horas da manhã envolvendo essa motobis e envolvendo também esse carro branco aqui que a gente tá vendo aqui. A vítima tá sendo socorrida. Segundo relatos aí da motorista, a condutora da moto acabou não respeitando aí o semáforo e acabou colidindo aí com esse veículo. E acabou se ferindo, se machucando, né? Nesse momento aqui a unidade de suporte básico do SAMU está fazendo aqui os primeiros atendimentos. O pessoal aqui do trânsito, aqui em Três Lagoas, tá orientando aqui o motorista que trafega aqui pela Avenida Eloy Chaves, que é uma via de trânsito rápido, de muito movimento aqui entre as lagoas. Mas segundo relato aí da motorista do veículo, a condutora da BIS acabou não obedecendo a sinalização e vindo a colidir aí com o veículo que a gente tá vendo aí. Bom, como a gente falou aí, os primeiros atendimentos aí estão sendo feitos. Deve ser encaminhada para o hospital mais próximo aqui de Três Lagoas. E aí fico alerta, né? Para você que tá acompanhando, para você que tá indo em direção aí ao trabalho. Acidente aqui na Avenida Doutor Eloy Chaves com a rua Zuleide Pérez Tabox, nas primeiras horas da manhã aqui em Três Lagoas. Muito obrigada, Albert, né, pelas informações. O Albert e o Silva trazendo informações aí de mais um acidente de trânsito no dia que a gente aborda justamente essa questão das bicicletas elétricas, né? Infelizmente, gente, muita gente andando aí de maneira errada e num semáforo, né? Um local que não deveria acontecer acidente, mas quando um não respeita, o acidente acontece. Ainda sobre esse assunto, sobre a questão das bicicletas elétricas, o nosso ouvinte aqui, ele diz, olha, eu vinha pela ciclovia na João Gonçalves de Oliveira, sentido bairro Centro. Um outro ciclista em bicicleta comum ia com o celular na mão. Ao aproximar, ele saiu da sua mão, vindo ao meu encontro. Parei e deitei a minha bicicleta para a faixa dos carros e o ciclista quase chocou comigo, chegando a tocar no pneu da minha bicicleta elétrica. A rua João Gonçalves é uma rua muito perigosa por causa da ciclovia e mão dupla. É o seu Anísio que mandou esse recadinho pra gente. Seu Anísio, obrigada, viu, pela tua participação e pelo recadinho. Quem mandou recado pra gente também, falando sobre essa questão das bicicletas elétricas, deixa eu ver se eu acho que foi o Otilde também, Nogueira, né, seu Otilde, falando aí sobre essa questão das bicicletas elétricas. O Cláudio também, ele que é motorista de aplicativo, ele falando justamente sobre essa questão também das bicicletas elétricas, né, ele diz, bom dia, Ana Cristina, sou Cláudio Ramos, trabalho com a PP. Não está fácil essas bicicletas elétricas, a maioria não respeita as leis de trânsito, anda de qualquer forma e principalmente sem sinalização. A maioria sem o básico que é a lanterna. Um absurdo, só por Deus. Obrigada, viu, Cláudio, pela tua participação. A Maria Neném também, na sintonia, na audiência, né, ela diz, as pessoas que usam a bicicleta elétrica não estão respeitando o pare. Já vi muita gente andando na contramão, é complicado. A Cirlei Aparecida, ela mandou uma nota de áudio pra gente, falando, né, que tem aqueles que não respeitam, mas tem aqueles que respeitam e que a bicicleta elétrica é um meio de transporte barato e importante pra quem não tem condições de ter outro veículo. Mas é importante andar corretamente, né? A Maria Gide também na sintonia. A Vilma Neri, aqui do bairro Vila Nova, também mandou uma nota de áudio pra gente, né, Vilma? Falando sobre essa questão das bicicletas elétricas, né? Infelizmente, muita gente não respeitando a sinalização de trânsito. E a Vilma tá reclamando também sobre saúde, né, Vilma? A gente vai procurar saber a respeito do atendimento aí no postinho do bairro Vila Nova, né, Vilma reclamando que retiraram o médico, doutor Marco Vinícius, que atendia lá no local, ontem ela esteve por lá. A gente vai procurar saber aí a respeito do atendimento no posto de saúde do Vila Nova. Vilma Neri reclamando. Gente, já são oito horas e um minuto, não dá tempo da gente ler todos os recadinhos, mas eu quero agradecer a todos vocês que participaram, que comentaram sobre esse assunto, né? A gente recebeu muitos recadinhos, infelizmente eu não consigo ler todos aqui no ar, eu ouvi áudio, às vezes as pessoas mandam nota de áudio, eu tenho que aproveitar o intervalo pra ouvir. Então, às vezes não dá tempo de responder todo mundo, mas muito obrigada pela tua participação, pela sua sintonia. A gente volta amanhã, só que antes da gente encerrar, Antônio Luiz, a gente precisa fazer o sorteio, né, do pré-selecionado, do pré-sorteado de hoje, que vai pra final, pra concorrer a R$ 500,00 sexta-feira, na promoção Piques Verde Amarelo. Quem foi o pré-sorteado de hoje, Antônio Luiz? Ah, eu que tenho que falar? Então vamos lá. É, vamos lá. O Fernando Moraes já passou, e através do sistema tem aqui já, já coisadas, tem aí, Antônio Luiz, no jeito, vamos lá. Recebendo Notícias, hoje foi a Ricarda Maria da Silva Freitas, do Jardim Alvorada, é a contemplada, é a pré-selecionada, pro sorteio que acontece na sexta-feira, ao meio-dia, pela TVCHD. Olha aí, Ricarda, você foi a pré-sorteada de hoje, a Ricarda está sempre na audiência aqui, sempre participando, Ricarda Maria, do Jardim Alvorada, torça os dedos aí, quem sabe você poderá concorrer, faturar R$ 500,00 sexta-feira. Bora participar? A gente pode continuar. Não deu hoje? Continua, amanhã está valendo a promoção, manda um oi, um bom dia aqui pro WhatsApp da Cultura, automaticamente você já vai receber um link, você vai preencher esse cadastro, é facinho, coloca teu nome e a senha aqui do RCN Notícias agora, é ótica especializada, tá? Ótica especializada é a senha aqui do RCN Notícias, e aí você vai estar concorrendo a R$ 500,00. Já não dá tempo de mais nada, gente. Muito obrigada a todos pela companhia, eu volto amanhã, a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo pra você uma excelente quarta-feira. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Veja o momento. Vem.